Fica aí tudo, vem parar, rasou sua agulha, vem parar, raciocina é Susaninha Susaninha, a banana, a banana, a Susaninha Susaninha, a banana, a Susaninha Tem todo o peito e todo o jeito de cortar É uma vez uma maneira, a banana é Susaninha A banana, a banana, a banana, a Susaninha A banana, a Susaninha Ela chega desviada, por pelada, descansada Pelo dor e pela mulherada Ninguém sabe o que ela quer, ninguém sabe onde ela anda Hoje pode que ela fique, ela aço, banana, a Susaninha A banana, a banana, a Susaninha A Susaninha é uma man, a Susaninha é uma man Pega a bandera, bandera, a bandera, 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 bandera. Suzaninha, Suzaninha, onde está a bananinha? Pega a bananinha e foi aqui na bananera Olha a pintinha, pintinha da mequinha Tira essa pintinha e foi nova bananinha Suzaninha, na bananera Suzaninha, na bananera Olha a pintinha, pintinha da mequinha Olha a pintinha, pintinha da mequinha Vai para a pintinha, uma corda que já está Onde ela vai se pular uma mananinha Suzaninha, na bananera Suzaninha, na bananera Minma, na bananã Minma, na bananã Minma, na bananã